Música Cidade do quilamba, brilhos altos, ruas largas, todo o cuidado, é pouco na hora de atravessar a estrada, porque aqui, aqui tudo é grande Por que que a palavra grande é mais curta que a palavra pequena? Pula ou era? Vamos embora Grande é grande, pequena é pequena A palavra grande, a palavra pequena, qual é o tipo de palavra? Ele é cômico Nossa, eu não sei explicar Não sei te responder Isso é ridículo A palavra grande tem seis letras, a pequena só tem cinco Quem te falou? Conhecimento mesmo, investiguei, não tenho lógica, é isso Você também está morando no banzé? Porque a palavra pequena, para pronunciar, não leva muito tempo, a palavra grande, para pronunciar leva, procura, já fala muitas palavras Como se desse grande, eu pensei que é uma coisa que espanta, né? Por que? Não tem o mesmo tom Também não sei como explicar Apesar de ser uma palavra que indica a sensibilidade, contém apenas seis letras, a palavra pequena contém sete Porque tem mais sílabas, né? Que a palavra pequena, pequena, grande Não, independentemente de como é que vai se pronunciar a palavra Acho que veio assim, do latim Acho que não estou preparado para falar sobre esse tema Qual é o tipo de palavra? Grande Palavra grande? Ah Qual é o tipo de palavra? Olha, essa palavra está difícil A palavra grande é mais curta que a palavra pequena, porque normalmente as coisas grandes não precisam aparecer muito Entendem? Ah Não sei explicar Sua letra ainda é a palavra grande? Grande Grande Agora tem quantas letras? Quatro Tem certeza? Tenho Já viram para esse pepital? Ai caramba Para mim, palavra pequena, palavra grande é só para falar umas coisas certas Ah vejo, fala palavra grande é só para dizer umas coisas certas, a palavra pequena Acho que essa pergunta não tem sentido É, pai Olha, não sei como responder Isso é difícil Mas também mudou quilomba Então eu vou explicar a palavra grande, tem menos significado e a palavra pequena Tem menos significado? Não fala assim E ela, como não precisa aparecer muito Não é mais namadora Não, não é mais namadora Não precisa dar tanto nas vistas da pessoa Daí talvez a necessidade dela ser mais pequena do que a palavra pequena Não é normal, eu vou ter que atirar isso também A palavra grande é mais curta do que a palavra pequena Porque a palavra pequena tem mais letras do que a palavra grande Música Música Legenda por Sônia Ruberti